O que Deus deseja para nós é tão bom, é tão glorioso, é tão maravilhoso que as páginas do Gênesis, ela começa descrevendo um jardim que Deus dá para o homem. Não é isso? Esse cam, esse lugar de delícias que Deus criou sem poluição, sem doença, sem qualquer intromissão de coisas ruins, Deus estava revelando que Ele sempre quis e quer o bem do homem. Mas o pecado estragou esse cenário. Como o pecado estragou esse cenário, esse paraíso foi perdido pelo homem, porque em Gênesis 3 você vê que Deus expulsa o homem desse paraíso. E esse homem quer voltar para casa. O homem quer retornar para esse lugar de delícias. E aí vem o mais importante. Deus, mesmo o homem pecando, se afastando, mas Ele tem um paraíso preparado para o homem que vai se arrepender e que vai voltar para Ele. Então, Israel vai receber uma nova terra, inclusive maior do que a atual, vai receber uma terra próspera, vai receber uma terra marcada pela presença de Deus. Mas isso tudo é para mostrar que essa perca que o homem sofreu ao longo do seu processo histórico foi devida ao pecado. O pecado estraga, o pecado tira privilégios, o pecado tira honra, o pecado tira a bênção de você viver feliz. Porque a Bíblia diz, em Romanos 6, 23, o salário do é a morte. Romanos 3, 23, a Bíblia diz, todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Quando você vai para Gênesis 1, 31, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo era bom. Era bom, olha para cá, está filmando direito, Caio, olha para cá. Deus nunca quis que você vivesse uma desgraça, em uma miséria, em uma pobreza, nada disso. Sempre Ele quis que o homem vivesse bem. Mas o homem escolheu o caminho da rebeldia, do pecado, da teimosia, e trouxe consequências gravíssimas para a sua vida. Tudo que tem hoje nesse mundo poluído, dominado pelo pecado, não foi Deus. A causa é que o homem desobedeceu a Deus. Mas aí o Senhor Deus vai entrar em cena e vai trazer essa nova terra que vai ser próspera, sem poluição, transformada, renovada, e vai colocar Israel. Mas o Israel que vai entrar nessa terra não é o Israel rebelde, não é o Israel teimoso, não é o Israel como na atualidade está. É o Israel que se arrepende e que se volta para Jesus, reconhecendo como Messias verdadeiro. Porque eu disse aqui uma vez que Deus não tem bênçãos para quem é desmantelado, Deus não tem bênção para quem vive na rebeldia, Deus não tem bênção para quem não é sincero e verdadeiro. Então, aí talvez você diga assim, pastor Osiel, mas o fulano de tal, ele não é sincero, ele é um crente disfarçado, dissimulado. O fulano de tal que é pastor, eu sei tanta coisa errada e ele está crescendo. O crescimento dele é aparente, a queda logo virá. Porque a Bíblia diz que o que usa de engano, não, não fica na casa de Deus. Nunca se iluda com a prosperidade do ímpio. Quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele viu a sina, o destino do ímpio, ele disse assim, não, ainda que não haja gado no curral, e as ovelhas se espalhem das suas manadas, o produto da oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eita glória! E exaltarei o Deus da minha salvação. O mais importante é você ter a vida com Deus, meu irmão. Não se importa com quem anda errado. Davi disse assim, o salmista diz assim, eu quase estava à beira de desviar por causa da vida dos ímpios. Mas quando eu vi a destruição dos ímpios, que eu entrei na casa do Senhor, então pronto. Por isso que o salmista diz, eu não tenho outro bem maior do que o Senhor que está lá. Então, não te luda com quem está ganhando dinheiro, com quem... Olha para cá, bota para cá, a verdade de Deus para o Brasil. Não te luda com quem ganha dinheiro, com quem é famoso, com quem é importante, e não está em comunhão com Deus. É claro que você pode ser um rico empresário e ter comunhão com Deus. Sim ou não? Abraão era rico? Jó era rico? José era rico? Daniel vivia bem? Vivia. Mas nunca quebraram a comunhão com Deus. É, essa é a diferença. Então, Deus, depois de todo o processo, Ele vai agora, que Israel reconhecer Jesus como Messias, então Ele vai trazê-los para uma nova terra, uma terra próspera, uma terra com uma amplitude maior. Nós falamos aqui, naquela aula passada, Gênesis, veja bem aí, 15 a 18. Olha o que diz Gênesis 15 a 18. Nós falamos que essa terra, ela vai ter uma proporção maior, uma extensão maior. Vamos lá. Como é que diz aí? 15 a 18. 15 a 18. Gênesis 15. Isso. Depois destas coisas... É 15 e 18? Não. Isso é 15 primeiro, vou ler o 18 agora. Não, 15 e 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um conserto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra... Isso. ...desde o rio do Egito... Desde o rio do Egito... Até o grande rio Eufrates. Pronto. Então, Deus agora, Ele vai dar uma terra ampla, mas Ele vai dar uma terra restaurada, uma terra renovada. Ok? Porque...